Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Apanhamos um alakazam 451 Apanhamos um ghastly Já nos derrotaram no ginásio Um PJ, não interessa, não vou apanhar e pensei aqui um Monkey que podemos deitar este fora. Exatamente, temos aqui um Mr. Mime, apanhámos aqui um Mr. Mime, muito fixe e mais, vou só pôr aqui para ser mais fixe, aqui a cena do avançar aqui com a câmera, para ver os sons, bem, já está, vai passar para aqui, um pouquinho de senso ligado, é que a gente tem aqui mais um Jigilpuff, uma Shop, apanhámos um Raticate, despiúrbamos com fartura, um Venonat e pronto. Vamos aqui então a ver se aparece mais alguma coisa e manter a casa. Ok, não é ninguém aqui, não é ninguém. Ok, ok. Este tunel é uma das entradas para este moço, portanto a cidade fica para ali e para aqui é a saída da cidade. Portanto, tudo o que é por lá, para onde a gente está a ir, era uma freguesia diferente, agora com a união de freguesias passou a ser tudo igual. Isto falei enquanto andamos, cansa pá e pronto, vamos aqui no carro, aí está, é mesmo uma ambulância e pronto, acho que já não vai aparecer mais nada. Uh, temos um ovo! Espera aí, temos um ovo! O que é que vai ser um ovo? Ui, ui! 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 Um Pidgey! Um Pidgey, meu Deus! Um Pidgey! Um Pidgey! Um Pidgey! 320 e tal! Ok, pode ser o nosso Pidgey! Oh! Outro ovo! Outro ovo! Atenção! 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 Oh! Magic Cup! Não é mau! Como estamos numa lente, numa Pokémons d'água, isto temos mais um ovo! Oh! Ops! Agora é sempre a aviar! Vai! F**king desabate! Ok! Outro ovo! Nice! Porquê tantos ovos hoje? Isto uma galinha choca! Vai lá, vai lá, vai lá! Finalmente, um Pokémon novo! Atenção, pessoal! Um Pokémon novo! Bulbasaur! Yes! Isto está! Primeiro Pokémon do Pokédex! Bulbasaur! 543! É um Pokémon excelente para evoluir! E acho que não temos mais nada! Exato! Não tem mais ovos! Exato! Está aqui um que já não vai eclodir! Exato! Não tem aqui cenas para o meter a eclodir! Mas temos aqui mais alguns perto! Eu acho que ficamos por aqui o episódio, certo? Temos um Pokémon novo! Vocês viram aqui algumas aberturas de ovos! E já sabem pessoal! Se quiserem subscrevam, partilhem, comentem o canal! NetWeb System! Podem procurar por NetWeb Portugal! E este foi mais um episódio de Pokémon GO! Em extremos! Sou NetWeb! NetWeb is off! Tchau! Tchau!